Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como dar início a um curso que você se inscreveu no Escola Virtual, ok? Antes de se inscrever no canal, antes de iniciar a videoaula, desculpa, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Tá, feita a inscrição no seu portal, você autentica, ok? E aí você vai entrar, aqui você rola, você tem a opção Meus Cursos. Aqui está o curso em que eu me cadastrei na aula passada. É bem simples, aqui fala que eu não iniciei. Você vai clicar no nome do curso, ok? Ao clicar no nome do curso, vai aparecer aqui Exibir o curso, Minhas Notas, Concluir e Cancelar Matrícula. O Cancelar é se você quiser parar o curso. O Concluir, você vai já tentar fazer a prova direto, o que eu não recomendo, tá? Minhas Notas, para você ver as notas que você tem depois de concluído e Exibir o curso para você iniciar, ok? Tá, se você precisar voltar para a tela anterior, é só apertar o botão Home aqui, que ele retorna para a tela anterior. Eu vou pressionar aqui Exibir Curso, ok? Ele vai abrir aqui, vai abrir para mim uma aba com o curso, ok? Então, essa aba aqui, basta esperar ele carregar, ok? O curso deles é bem parecido no modo meio de slide. Então, você vai avançando os slides e você vai lendo, vendo vídeos, textos. Então, você vai avançar. Então, você vai vir aqui, próximo, ok? Você vai lendo o texto, dando continuar. Então, você vai percorrendo todo o curso, ó. O curso, então, você vai avançando conforme... Aqui tem a flechinha. Você vai avançando. Ele vai te explicando tudo sobre o curso, ok? Então, o curso também é interativo. Algumas partes você pode clicar, ó. Estão destacadas. Se você clica, ele vai te mostrando. Então, a ideia é você ir avançando, vendo slide por slide. No caso, ele tem 36 figuras para você ver, ok? Aqui em cima, você fecha o... Você praticamente fecha o curso, né? Então, tem que dar Exibir de novo, ok? Então, aqui em cima, você fecha, ok? Continuar de onde parou, ok? Então, aqui embaixo, você consegue ver os módulos que você está. Ele tem três módulos. Eu estou no módulo 1. O módulo 1 tem 36 slides. Você pode ver os módulos, ok? Aqui. Aqui ele tem um... Aqui em cima, ele tem também os capítulos, ó. Quais você já concluiu. Ele já vai ticando, ó. Os que você já passou, ok? E aqui ele tem um help se você precisar, ok? Ele tem um help se você necessitar, ok? Um help sobre a interface da escola virtual, ok? Não é um help sobre o Word, não, ok? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês concluam esse curso, ok? Então, a tarefa de vocês vai ser concluir esse curso aí de Word 2016 básico. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços. Até a próxima.